Olá pessoal, aqui quem fala é o gerogronomo André Fultman e agora um passeio rápido de um minuto por algumas plantas floridas, começando por uma arroia carnosa florida, como vocês podem ver agora uma arroia pubicalix, flor de ser arroia pubicalix red button florida, como vocês podem ver e com botões florais também aqui mais uma arroia carnosa lotada de flores roias lacunosas floridas aqui e com vários botões roia pubicalix com vários botões por abrir e para fechar cianinha florida, vejam o detalhe dessa flor gente e se gostaram, tem joinha, se inscreva e valeu, fui!